A atleta paracatuense de 60 anos de idade conquista o primeiro lugar em uma competição de atletismo. Estou aqui com ele, o famoso Coelhão Pé de Vento. Ele que já venceu várias corridas aqui em Paracatu e em diversos lugares e agora, mais uma vez, venceu a primeira corrida do sexto circuito a Comonte. Como é que você está se sentindo, hein? Vou te falar com você, eu trabalhei demais para isso. Trabalhei demais para isso. Corri aí de 50 a 59. Muito tempo aí, na maior sacanagem comigo aí, eu correndo de 50 a 59, com 10 anos de diferença os caras em cima de mim, mas eu consegui vencer. Agora, 10 anos de 60 acima e agora acabou. Só vai dar de coelho. É sucesso, então? Não, essa aqui, eu vou te falar, pode mandar cair para dentro, porque eu já estou de dentro há muito tempo e aqui agora mudou a faixa, né? A minha faixa é de 60 acima. E de 60 acima, no triângulo aqui, não tem não. Fiz o teste em Brasília, domingo atrasado, fiquei em quinto lugar, que é a melhor posição do pódio, né? Na minha categoria, porque lá em Brasília é o foco dos atletas. É lá que mora os caras bons, unindo os caras bons. Então, quer dizer que nessa próxima corrida você vai estar nesse caminho? Já tem uma marcada, já está pago a inscrição para Patos de Minas, passando esse domingo, no outro, e já tem mais corrida. Tem corrida demais aí, a que eu puder ir, eu vou nelas. Iniciativa aí, com certeza, é um incentivo para muitas pessoas, principalmente da idade dele. Sucesso. Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço, e agradeço o pessoal que me ajudou, de coração mesmo, que o Senhor ilumina a vida deles. Parabéns, né? Nosso atleta aí é um guerreiro, e a cada ano ele se renova e vem trazendo aí medalhas, troféus, enfim, levando o nome de Paracatu de forma positiva. Parabéns e muita saúde para você, viu, Coelhão?